Pessoal, eu já terminei a pintura da piscina de caixa d'água, eu pintei tanto a parte de concreto, quanto a parte da caixa d'água, que é de plástico. Essa tinta é apropriada para pintar concreto e também piscinas de fibra, é uma tinta própria para piscina mesmo. Muita gente me perguntando aí qual a tinta que eu usei e qual o valor. Por favor, antes de falar qual é a tinta, gente, deixa aí seu like, me segue aqui no perfil, deixa um comentário, fala para mim o que vocês acharam, se tem alguma dúvida e qual local do Brasil vocês estão vendo esse vídeo. Então, gente, a tinta que eu usei é essa daqui, tintas Masa, piscina esmalte PU. É uma tinta própria para piscina, ela é super adorante, resistente ao desbotamento, quer dizer que ela não vai desbotar com o tempo, durável e impermeável. Eu pesquisei bastante antes de comprar essa tinta aqui e todas as pessoas que utilizaram, depois de um ano, dois anos, falaram que a tinta continuou a mesma coisa, a piscina continuou igual, parecendo que tinha pintado naqueles dias, não desbotou, não criou bolhas, nada desse tipo, tá? E o preço que eu paguei, eu comprei no Mercado Livre, eu paguei 399 reais, tá? Na minha cidade não tinha, comprei pela internet. Pessoal, é isso. Pessoal, é isso.